Vamos morar, né? So right now in Jesus, então agora em nome de Jesus O heart will be completely healed O coração fica completamente curado Clean Completo Father, I thank you very now Pelo Deus, eu te agradeço agora That all cancer is going right now Todo o câncer ta indo agora He's completely healed E ele cai na noite Agora 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 Ele é Jesus Ele é muito grande 100% 100% Take a look, respira-pim Você se sente melhor? Você se sente melhor? Valeu Quer pedir pra olhar por ele? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Tchau Tchau Tchau